Fala pessoal, tá aí ó, pra vocês direto de Morrinhos, Goiás Pessoal todo aí promovendo aí a exposição de morrinhos no Parque Agropecuário E daqui a pouquinho ó, o pessoal vai sair em comitiva Pessoal todo aí promovendo aqui a gente, que é maravilhoso, vamos ver o grande filme até agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já conseguimos estudos aqui, Ruiz Contônio Azul Pra fazer ali a coletiva toda, de registro de imagem Fazendo o boquinha mais pra cá, também a nossa primeira princesa Alice Vitória Oliveira Segunda princesa Estamos chamando o Bralhinha, vamos lá, nós vamos já chamando Elen, já vamos chamando todo mundo, as comitivas todas Silva, tesoureiro Mário César Menezes Conselho Fiscal Tatiana, Conselheza Está bonita já na abertura DJ Renato Claudino trabalhando comigo Vamos já chamar pra condução do Pavilhão Nacional Porta Bandeiras As bandeiras todas E serão desfiladas aqui durante o percurso, a apresentação toda Mário César Menezes 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Maravilhosa tarde de sol quente na nossa querida cidade de Morrinhos. Alô meu amigo Toileite por aqui marcando presença também. As comitivas das zonas rurais já vem chegando. Já vem para brilhantar o maior desfile de cavaleiros do estado de Goiás. Por aqui também. O diretor Dr. Claudio Sarafim, como é que está por aí? Um abraço a todos os nossos morrienses. Uma cidade muito boa. Onde que nós já vamos percorrer as principais ruas aqui da nossa querida cidade de Morrinhos até o parque de exposições. Silvio de Melo e a pausa dele. Vire de cá. Ô, mano. Aqui está gostosa, viu, mano? Esse é o peitão. O peitão. O peitão. O peitão. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Meu, mas agora aqui a pôr apareceu, hein? Pôr apareceu. O aquele que estava viajando ontem. E? O que o que está fazendo? O que está passada? O que está rovendo? E? Tchau, tchau. 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 Tchau.